3 horas e 54 minutos, a gente vai falar agora da morte de Valfran Alves, o homem suspeito de matar a ex-noiva Daniela Lima e incendiar a casa dela logo após o crime. De acordo com a polícia, ele foi encontrado morto no complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, aqui em Aracaju. Ele teve a prisão temporária convertida em preventiva e estava detido no sistema prisional há menos de 24 horas. Douglas Magalhães vai contar detalhes desse assunto. Põe na cena. Valfran Alves dos Santos chegou ao presídio de segurança máxima do Santa Maria, também conhecido como Copanjaf, às 17 horas e 49 minutos da última sexta-feira. Ele era acusado de ter matado a namorada em um posto de combustível na Atalaia e depois foi para a zona de expansão onde atiou fogo na própria residência e foi preso em flagrante. Ele foi para a audiência de custódia e lá a justiça transformou a sua prisão em preventiva e ele veio aqui para o Copanjaf. Entrou às 17 horas e 49 minutos, foi fechado naquela tarde-noite e para saber sobre os procedimentos da casa. Depois foi colocado em uma cela solitária. Solitária porque somente ele estaria naquela cela. É um procedimento normal em qualquer cadeia. O preso passar por uma solitária. E foi nesta solitária que ele dormiu da sexta para o sábado. Sábado pela manhã, segundo informações, ele ainda recebeu o café, mas não saiu da cela. Por volta das 9 horas e 5 minutos da manhã de sábado, guardas prisionais encontraram Valfran Alves dos Santos morto na cela. Ele morreu enforcado com a própria camisa. De acordo com informações da Secretaria da Justiça, em nota, os procedimentos foram todos tomados. Assim que o corpo de Valfran foi encontrado na cela solitária, o SAMU foi acionado e constatou o óbito. Daí o CIOSP também foi acionado. A criminalística veio ao local, assim também como o Instituto de Medicina Legal, para levar o corpo para fazer autópsia. O caso agora está entregue à Polícia Civil, que vai investigar a morte do Valfran dentro da penitenciária do Santa Maria. A penitenciária de segurança máxima, o Copanjaf. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Muitas versões, né, para esse caso. Há uma linha em que diz que esse homem, na hora que ateou fogo na casa da vítima, a Daniela, depois de atirar contra ela num posto de combustíveis movimentado, às 9 horas da noite, este homem teria ateado fogo nessa versão, na tentativa de tirar a própria vida. Não conseguiu, ele foi preso em flagrante dentro da casa com uma arma na cintura. Existe essa linha aí que, na prisão, ele teria conseguido finalmente tirar a própria vida. Mas existe uma outra versão, né, enfim, é a polícia que vai investigar para entender o que aconteceu sobre uma espécie de vingança ali dentro da própria penitenciária em relação ao que foi feito. Mas, é claro, é a polícia que vai esclarecer o que de fato aconteceu com o Valfran, suspeito de feminicídio contra a ex-companheira, que era parceira dele também na vida, né, no trabalho. Ela era cantora e ele tecladista na banda em que eles faziam parte.